Oi, oi meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que seja bem, como é que tá tudo bem, graças a Deus Hoje é dia 30, é um, o último dia do ano E nesse último dia do ano eu me acordei agora 9 horas, 9 e meia mais ou menos E eu recebi uma lembrancinha de um inscrito do meu canal que chegou aqui agora Ele trouxe pessoalmente uma caixa, esse foi o meu endereço E acabou trazendo uma caixa pra mim de umas lembranças nos presentes E aí eu não vou deixar passar batido, né? Eu vou pegar e vou fazer um vídeo filmando, eu abri na caixa E eu mostrando este presente, tá vendo meus amores? Então que vocês possam gostar desse vídeo E eu fiquei contente, no começo eu fiquei quem tá me chamando, né? Mas eu tinha feito um vídeo no começo do canal Que tá escrito assim, é... Tour pela minha casa Aí, nesse vídeo, deu pra aparecer mais onde eu moro E aí ele descobriu Até o meu pai falou pra mim, né? Corrigir o endereço e tal Pra... Pra... A quantidade muito boa, legal e tranquila Mas nem sempre vai ser assim, né? Então é melhor a gente corrigir Eu não quis tirar não, tá lá ainda Então meus amores, eu vou mostrar pra vocês Não, também eu vou tomar um banho agora Daqui a pouco eu vou abrir a caixa Eu vou mostrar a caixa pra vocês já Ó, a caixa é essa Mário Filho, que ele sempre comenta lá Né? E eu vou abrir com vocês, tá bom? Aqui tá o endereço completo da minha casa, né? Polina Bernardo Jardim São Cristóvão e ASEP E eu vou abrir pra vocês, tá bom? Então, gente Eu vou abrir a caixa Como eu já dei produção Eu recebo esse presente E aí Eu já quero saber O que que dá nele Dentro dessa caixa aqui E aí eu vou abrir com vocês, tá? E se vocês gostam desse tipo de vídeo Já deixe bastante like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho Pra você não perder nenhuma das notificações Dos próximos vídeos que eu postar Comenta o que você achou também Assista primeiro Pra você ver se você gostou ou não Se você tem em casa ou não E também Me segue no Instagram Que é Arroba Bernardo Bernardo Poliana Que o sobrenome vem primeiro Tá bom? E bora lá pelo pico Pra que me interessa, né? Então, gente A caixa é essa Os quase me escutem Que eu acho que é O endereço Pra que eu ia lembrar Jardim São Cristóvão Acho que tá aqui Sim Então, meus amores Bora lá Tá muito bem Embalado São Moffy Primeiro de que tudo tem um cartão aqui, gente Poliana Bernardo Feliz Ano Novo Feliz Natal, Feliz Ano Novo Feliz 2024 Esse cartãozinho aqui Que belezinha Tá feito o cartão mesmo, ó Meu nome e tudo Nossa, que legal Muito obrigada, Mário Filho Tem também a postagem aqui Uma cartinha Para Poliana Bernardo Depois eu vou ler pra vocês E aí, tá muito bem embalado aqui, gente Olha Colocou o embalado Para não ter atrito, né E aí eu ganhei um panetone Um chocotone da Balduco Que eu amo Eu tava tentando comprar um chocotone ontem Aí até comprei Não tinha mais no Tetra E aí eu fui em outros mercados procurar E eu achei Na loja de um real ainda tinha Nem no Tetra Nem no Tetra Nem no Tetra Nem no Kuri Hara Não tinha mais Da Balduco E aí veio aqui um chocotone Ai, muito obrigado, Mário Deus abençoe E Vamos ver aqui dentro O que tem Aqui Vou abrir Que já tá aqui aberto Amo agenda Amo, amo agenda mesmo Agenda para todas as suas viagens Organizar datas Anotações dos pedidos Agendamento das entregas Controle dos Controle das compras Poliana Bernardo Amo, gente Olha Eu amo agenda, viu Eu tenho uma agenda muito velhinha ali dentro Que tem um monte de anotação minha Realmente das minhas vendas Das minhas coisas importantes E eu tava precisando mesmo De uma agenda nova 2024 Muito obrigado Amei Muito bonito Uma caneta Amo caneta Sempre que vou no mercado também Sempre eu compro uma caneta ou duas Uma azul ou vermelha É de prática Que eu tenho que comprar Eu vou tirar aqui as proteções, né Que ele colocou pra não ter atrito E Aqui dentro tem mais alguma coisa Personalizados Especial Arroba Apenas Cri Oficial Obrigada pela preferência Apenas Cri Aqui o arroba Tá, gente Apenas Cri Arroba Apenas Cri Oficial Tá Pra vocês que querem Seguir lá Aí tem o cartãozinho De Mário Para Poliana Nossa Meu Deus Acredito Que coisa linda Meu Deus Acho que é 2024 Não estou acreditando nisso Viu Nossa O logo do meu canal Gente Que eu fiz esse Esse ensaio Quando eu completei 12 mil inscritos Que maravilha Gente Super encantada Meu Deus Aí tem aqui a divisão Poliana Bernard Dia de 2024 Aqui atrás tem a outra foto minha Gente Gente Digitar Influência Youtuber Nossa Olha isso Inscreva-se Youtuber Poliana Bernardo Olha Gente Olha isso Que legal Olha isso Ai meu Deus Obrigada pelo carinho Mesmo De verdade Deus falou pra mim Que eu ia receber Uma caixa De presente Gente Eu ia receber Uma caixa Acredita nisso Faz dois meses Que Deus disse isso Pra mim Que eu ia receber Uma caixa Com presente Aqui tem o nome Tem o nome Tudo certinho Pra eu não poder anotar Olha Meu Deus Que maravilha Gente Fiquei emocionada mesmo Porque Deus é maravilhoso Né Deus sabe todas as coisas E tudo Vou deixar aqui dentro Depois eu vou dizer direitinho Aqui Anotar direitinho A roupa delas Tá gente Olha Apenas Cri Personalizados Né Aí Arroba Apenas Cri Oficial Caderno Para você Fazer anotações Dos conteúdos Seus vídeos Compras Tema de vídeo Fonte de pesquisa Assunto Abordados Tudo para melhor Ainda a qualidade Dos seus vídeos Para melhorar Ainda mais A qualidade Dos seus vídeos Olha gente A minha irmã Falou isso Essa semana Agora A Grace Falou pra mim Polly Tenta fazer uma agenda Pra você anotar O próximo vídeo Que você vai falar E tal Falei Grace Até eu tento Só que Às vezes a correria Eu acabo gravando assim De supetão E tal Mas eu tenho mesmo Que É ter Realmente Gente Eu tenho que ter Uma agenda Pra poder Eu escrever tudo Eu tenho um caderninho Que às vezes Eu faço algumas anotações Mas não é a mesma coisa De ter um Especialmente Só pra isto Então eu tenho uma agenda Agora só Pra minhas vendas Pra anotações De viagens E tenho uma só Pro meu canal Do Youtube Gente Muito legal Olha isso Que maravilha A minha introdução Do meu canal Aqui Que ela fez A personalize fez Ela colocou Esse logo aqui Que eu pretendo mudar Agora com 3 mil inscritos Eu já vou fazer Outro logo Com 3 mil inscritos Mas muito legal Eu coloquei a Cindy Aqui Coloquei a Cindy Coloquei Paul E coloquei eu aqui Quando eu tava com Usando outro óculos Que eu tenho essa foto aqui E coloquei o meu Minha foto De quando eu fiz 2 mil inscritos Que eu fiz um ensaio fotográfico E aí eu coloquei Uma das fotos Gente Esse aqui foi o Léo Oliveira Que fez esse ensaio comigo Que eu também Divulguei ele Né gente E olha que legal Que maravilha Eu tô super feliz Pelo carinho mesmo A primeira ele colocou Bem colorida Ó Bem colorida E as demais Ele fez assim Preto e branco Nossa As meninas Não sei quem foi que fez Se foi menina Ou É uma equipe Mas tá de parabéns Essa equipe Tá de parabéns mesmo Muito bem pensado Muito bem organizado Amei de verdade Me emocionei Porque É uma coisa já projetada Já tava no coração Da pessoa que me mandou Isso daqui Porque Deus já tinha falado pra mim Que eu iria receber isso Quem acredita Não sei se vocês acreditam nisso Que Deus fala Mas Deus falou pra mim Que eu ia receber uma caixa Mais ou menos desse tamanho Aqui na minha casa Assim ó Chego Fiquei assim Quando eu recebi a caixa Depois eu fiquei pensando Eu até pensei Que era outra pessoa Que ia me dar Essa caixa de presente Mas aí não foi Foi Essa Foi Isso aqui que Deus mandou pra mim Então eu fiquei muito 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 feliz mesmo Gente E agora Eu vou abrir a próxima caixa Né Eu vou colocar tudo aqui Porque eu depois quero Fazer de novo o vídeo Falando de novo Tirando um por um E colocando aqui Direitinho Né A minha agenda Que eu amei Minha caneta Gente Eu amo Parece que foi bem assim Foi coisa de Deus mesmo Porque É Foi muito bem pensado E foi tudo que eu gosto Eu amo panetone Amo chocotone Quando eu cheguei em extrema Eu odiava Depois eu comecei Só com medo Na escola E agora eu amo E aí agora gente Eu até babei aqui ó No presente E agora meus amores Eu vou abrir Essa outra caixa Aqui e ver o que que é Eu não tinha ideia do que seria Eu achei que seria Produtos de beleza E tal Né Mas Foi uma coisa maravilhosa Apenas Cri Eu acho que é uma xícara Vamos ver Do Apenas Cri também Olha gente Que maravilha Eu também quero fazer um vídeo Pro Instagram Depois Olha a minha fotinha Olha a minha fotinha Aí hein gente Aí hein gente Que lindo Eu primeiro Eu primeiramente agradecer a Deus Que Deus Se não for Deus Se não for Deus Não vai acontecer nada Não acontece nada Se não for Deus 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 No coração das pessoas Também não acontece nada E segundo Quero agradecer A todos os inscritos Que estão aqui Me acompanhando no canal Né Espero que vocês comente aí Pra eu saber Que vocês estão aqui Porque daí não tem como saber Que você está assistindo Entendeu Às vezes você visualiza Deixa o like Mas eu não sei quem é você Então escreve lá Então eu já quero agradecer De todo o meu coração A você Fiquei muito surpresa mesmo Com a criatividade De pegar minhas fotos E colocar nas coisas Eu amei De coração mesmo E um super beijão Fique com Deus E muito, muito obrigada E um feliz ano novo Pra você Tudo de bom em 2024 Pra nós todos Que novidade de vida Pra gente Novidade de vida Pra você que está assistindo Novidade de vida pra mim Novidade de vida pro Mário Todos que me acompanham Todas as pessoas Que caíram de paraquedas Nesse canal E estão assistindo Pela primeira vez Tá gente Muito obrigada Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau e Fui Beijão Tchau e Tchau e